Qual o risco de tocar em urânio? O urânio, com número atômico 92, possui 92 prótons e elétrons, sendo abundante na crosta terrestre devido à sua formação em supernovas. Descoberto no século XVIII na Alemanha, recebeu seu nome em homenagem a Urano, um planeta do Sistema Solar. O átomo de urânio é definido pelo número de prótons, enquanto isótopos têm diferentes números de nêutrons. Alguns isótopos de urânio são radioativos, passando por decaimento com a emissão de partículas como alfa, beta e radiação gama. Dos 28 isótopos conhecidos, três ocorrem naturalmente. 2-3-4, 2-3-5 e 2-3-8, todos radioativos. A meia-vida varia entre isótopos, sendo o urânio-2-3-8, que compõe 99% do urânio na Terra, notável pela meia-vida de mais de 4,5 bilhões de anos. Considerando a idade da Terra de 4,5 bilhões de anos, apenas metade do urânio-2-3-8 original decaiu devido à sua longa meia-vida, exemplificando a persistência radioativa desse isótopo ao longo do tempo. Tá, vamos então supor que você encontrou um punhado de urânio, apesar de ser improvável que seja puro. Mas se conseguisse urânio-2-3-8 na forma mais pura, sua atividade radioativa seria de 12 milhões de decaimentos por segundo, emitindo partículas alfa. Embora pareça muito, isso resultaria em uma dose de radiação de cerca de 70% da dose natural que recebemos. O perigo real do urânio-2-3-8 reside por ingestão ou inalação. Partículas alfa, ao interagirem no corpo, podem causar maior exposição à radiação. Se ingerir urânio, especialmente inalando, a dose de radiação seria significativamente maior. Em relação ao urânio-2-3-5, tocar em um quilo dele resultaria em uma dose quase 100 vezes maior do que a proveniente de fontes naturais. Contudo, se conseguir aumentar a pureza do urânio-2-3-5 para 100%, o risco de radiação seria minimizado. Existem diversas combinações de núcleos radioativos, sendo alguns mais prováveis que outros. Muitos desses núcleos são mais radioativos do que o urânio, podendo emitir partículas alfa, beta e gama com diferentes energias e tempos de meia-vida variáveis. Tocar ou chegar perto desses materiais é altamente desaconselhável devido riscos de radiação. Apesar de o urânio-2-3-8 ser o elemento menos perigoso em termos de radiação, não é inofensivo. E outros isótopos podem ser mais radioativos. Conseguir urânio puro é complicado. E mesmo em forma de rocha, a radiação pode ser maior do que com o urânio puro. O risco de câncer aumenta com a exposição à radiação e expor-se a doses significativamente superiores à exposição natural é altamente perigoso à sua vida. Ou seja, além dos riscos de radiação, o urânio é um metal pesado e tóxico para os humanos. A presença natural de urânio na Terra faz com que o ingerimos em pequenas quantidades através da comida e água. Em resumo, tocar em urânio pode resultar em consequências mais imediatas devido à toxicidade do elemento do que os efeitos tardios da radiação. Então, não mexa com isso se você quer desenvolver câncer, doenças e vários outros problemas. Fica aqui meu conselho, apesar que acho que você não conseguiria esse elemento, fica um vídeo só por curiosidade, muito obrigado, agora vou ali na usina.